Dentre as principais emissoras de Uberlândia, 25% dos telespectadores estão com a gente. Sabe por quê? Estamos com você desde as primeiras horas do dia. Entendemos as suas necessidades e as suas preferências. Falamos a sua língua do seu jeito. Nossos diálogos são autênticos e sempre com informações relevantes. E o entretenimento é para toda a família. TV Paranaíba. Crescemos por você e com você.